Fala galera, beleza aqui, fala é o Piotrano pra vocês, mais um vídeo pro canal do Aventureiro E dessa vez trazendo mais um vlog pra vocês, roda a vinheta, vai roda a vinheta Bom galera, essa vez eu vou falar um assunto pior, tá me deixando puto, tá me deixando puto homem Vocês já perceberam que quando acontece alguma coisa ruim na vida de alguém, a pessoa culpa quem? Satanás O que o capiroto tem a ver? Velho, esses dias minha mãe tava cozinhando e ela pegou o celular e começou a mexer no Whatsapp E agora virou um vício, e deixou queimar as coisas, ela falou, ô culpa do capeta O capiroto tem o poder de afundar as pessoas nas drogas Ele tem o poder de matar, matar pessoas, criar tsunamis, explodir as coisas Por que que ele vai queimar o teu arroz? Não entendo, não entendo A pessoa fala que o funk é coisa do diabo Ah, o diabo é compositor agora, ele virou músico Ele tá lá, ele tá fazendo um monte de coisa, ele pode tipo matar todas as pessoas do mundo em um segundo Por que que ele vai criar uma música? Não, eu fico imaginando na cabeça das pessoas, como é que é que deve imaginar o capiroto, né? É, hoje eu vou, eu posso matar o Brasil, as pessoas do Brasil Eu posso matar as pessoas do Brasil e da Raça Posso matar as pessoas do Brasil e da Raça Eu posso eleger a Dilma Ou, já sei, já sei Vai escrever uma música Que incrível, né? Todo mundo acha que, tipo Acho que, tipo Satanás é o compositor de todas as músicas, né? O pessoal é o seguinte É incrível quando as pessoas acham que Rock é coisa do diabo Funk é coisa do diabo Essas coisas é coisa do diabo, não O que tem a ver uma coisa com a outra, velho? O diabo tá lá, velho O diabo tá lá, eu cantei, diabando Tá diabando lá O que ele vai querer fazer uma música? O que ele vai querer queimar a tua comida? É incrível, né? Porque muitas vezes a pessoa não Tipo, acontece alguma coisa ruim Às vezes ela não põe a culpa no diabo O que a pessoa fala? Ai, meu Deus Mano, se tu quebrou as coisas Por que botar a culpa em Deus? Fala a boca, velho Tá errado, velho Tá errado Tá errado Não entendo, mas esse pessoal tá louco Tá doido, tá doido E daí, você tá lá com o seu namorado E tá rolando um clima Então você beijou lá Só nos beijinhos Nos beijinhos Nos beijinhos Vai lá, o que acontece? Você dá pro teu namorado Que que é a culpa? De que que é a culpa? Foi tentação dos... Você tá nice Quer dizer que a periquita é tua E quem manda nela é ele, né? Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Daí, você tá tocando o violão Estoura uma corda do teu violão Você tá afinando a violão Estoura a corda do violão Ô, desgraça Coisa do capeta Não é coisa do capeta, mano Por que que ele vai... Mano, ele pode fazer... Ele pode acabar com as famílias, velho Ele pode, tipo, destruir as coisas Por que que ele vai... Daxo Ele vai estourar a corda do teu violão Velho E, tipo, engraçado, né? Eu já vi muito rock gospel Já vi muito funk gospel Já vi rap gospel E... Se funk é coisa do diabo Por que que ele tem pra ficar gospel? Pensa um pouco Cês tem que parar pra pensar, velho Não é tudo culpa do diabo, não, velho Não é, não é Velho Acho que o ser humano É muito difícil ele tentar Ele, tipo, falar Não, a culpa é minha A culpa é minha É o errei Não, a culpa é minha Eu tava mexendo no WhatsApp E esqueci de deixar a comida Não, eu tava afinando muito O violão estourou A corda tava, velho Cês tem que totar na tua cabeça A culpa é tua Não é bicho feio, não Pra preto, não é não Não é culpa dele, velho Não é culpa dele, não Não é não Porque rock é coisa do diabo Se você ouve rock Você já é endiabrado Não, é isso não Sabe de nada Ah, que essas novelas hoje em dia Só mostram putaria Certeza que é coisa do capeta O capeta agora é o diretor da Globo É engraçado, né Que teve uma época Que todo mundo falou Que o buffet capiroto Tinha entrado no corpo da Ivete Sangalo Homem, com tanto lugar pra ele estar Por que que ele vai entrar no corpo Da Ivete Sangalo? Calma, eu não entendo mais essas pessoas Caiu o topo, né Daí as pessoas fazem assim, né Tá de noite, de madrugada O que que a inteligência pura pensa em fazer? Vou assistir um filme de terror Tá bom Tá de madrugada? Vai assistir um filme de terror Fica de boa assistindo o filme Acabou o filme Morre de medo Não consegue descer do sofá A culpa é de quem? Satanás Mano Não é culpa não Não, morrer Não é, não é Bota a culpa ali Quem não é culpa? E é engraçado que os filmes mostram essas coisas Tipo, é incrível, né Porque tipo, tá lá no filme o buffet lá Eu quero a sua alma Na primeira hora que eu ouvi isso no filme Tô falando do filme da Annabelle Na primeira vez que eu ouvi isso Eu pensei assim Diabo falar português? Sério isso? Agora tá explicado porque ele que escreveu o funk E é incrível, né Depois que você assiste o filme de terror Você não consegue dormir É incrível Você não consegue dormir Você não consegue levantar pra pegar água Não consegue levantar no banheiro Não consegue pegar nada Tipo, parece que em qualquer lugar que você for Vai ter o capiroto esperando, né Tipo, ele tem o Jutsu clone das sombras agora Tá em 500 lugares Né É incrível Daí tá aquele negócio lá no... No... No Facebook Compartilha se você ama a Deus Se não... Se você gosta do Satanás Só olha Mano, que coisa chata Que negócio É incrível, né Parece que tipo Tá, vamos Chegou de lá Você tá lá no céu Chegando pra Deus Daí ele vai olhar na tua cara e fala assim Você... Matou sua família Matou sua mulher, né Matou o presidente Matou muitas crianças Xingou a mãe Cuspiu na cara dela Mas compartilhou minha foto Pode subir, pode subir Não, homem Não Tá errado Tá errado, homem Bom, galera Você curtiu esse vídeo? Gostou? De certeza que gostou Se conhece alguém que sempre fala Bota a culpa no capiroto Passa esse vídeo pra essa pessoa E mostra pra ela que tem nada a ver não 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 Bom, é... Aqui tá aparecendo o meu Twitter Aqui tá aparecendo o meu Instagram E aqui tá o vídeo anterior Se você não me seguir esse negócio É culpa do capiroto De vez em quando o YouTube buga E não aparece o vídeo na box de todo mundo Então... É bom que vocês me sigam no Twitter Porque sempre que sai vídeo eu posto lá E... No Instagram só posto foto Lá, postar foto E se não viu o vídeo anterior Veja aqui Eu vou tentar gravar mais vlogs agora Porque... Eu vou mostrar pra vocês Com o microfone que eu tô gravando as gameplays É com isso Que o microfone Pra pessoa estourar do fio É um pedaço de headset Vocês sabem como tá tenso a minha situação Então... O meu PC... Hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 28 Meu PC saiu ontem da loja Então acho que vai chegar Dia 30 por aí Eu acho Eu acho Tomara, né? É... Minhas aulas começam semana que vem Então vai ser meio difícil de gravar Mas eu vou fazer de tudo pra Gravar certinho pra vocês Eu vou comprar outro microfone Vou comprar outra câmera Pra não ter que gravar com o celular E é isso, galera Não esquece de dar o like favorito Se você gostou Divulgue pra todos os seus amigos Se inscreva no canal Pra virar uma aventureira Uma aventureira E é isso, né? É nóis É nóis É nóis É nóis A aventura nunca acaba Não esquece de dar o like favorito Não esquece de dar o like favorito Não esquece de dar o like favorito Obrigado.